A quanto tenho visto as pessoas se lamentando, se massacrando, achando que só coisa ruim acontece na sua vida e que não é merecedora de nada de bom. Puxa que pena, essas coisas acontecem porque nós permitimos, você sabia? Como vamos atrair para nós algo de bom, se novo íntimo nós sentimos um lixo. Ninguém é lixo, todos tem o seu verdadeiro valor. Você só depende de Deus para ser feliz, tome atitudes, verdade, só Deus lhe dará o verdadeiro valor para a sua vida. Um exemplo que normalmente acontece, as pessoas colocam suas vidas em um namorado, em uma namorada, colocam sua vida em um emprego, em um negócio. E logo com o término dessa relação a pessoa se vê sem chão, sem vida, entra numa profunda tristeza e não sabe como sair dela. E às vezes me pergunto, como posso viver sem isso? Simplesmente viva, você poderá cair cem vezes, cem vezes Deus te levantará. Tudo nesse mundo não é eterno, coisas e sentimentos vão e vêm. Cabe a você saber viver com um movimento de perdas e de ganhos. Nem sempre se perde, ou seja, você não pode se considerar um lixo, nem sempre se ganha. São movimentos, seja feliz em qualquer momento. Eu sei que momentos de tristeza serão inevitáveis, mas respire fundo e dê a volta por cima. Sempre supere suas tristezas e coloque pensamentos de superação. Hoje eu estou triste, mas por Cristo Jesus amanhã tudo estará melhor. Não adianta ficar se lamentando. As lamentações geram lamentações maiores ainda. Afinal, se você não se der valor, quem te dará? Você é único. Supere cada obstáculo e viva, viva melhor. Você não tem que provar o seu valor a ninguém. E se você quiser realmente saber o que é o seu valor, tudo o que precisa fazer é olhar para a cruz. Pois este é o preço que foi pago pela sua vida. Este é o valor infinito que Deus colocou na sua vida. E eu gosto muito de fazer um comparativo da nossa vida com o nosso dinheiro. Isso mesmo, com as cédulas, com as notas de dinheiro. Então eu convido você agora para ouvir essa reflexão que eu preparei com muito carinho e que eu tenho certeza que irá de encontro ao seu coração. Eu tenho aqui em minhas mãos uma nota de R$ 100. Eu pergunto, quanto vale uma nota de R$ 100? R$ 100. E se eu dobrá-la, quanto ela vale? R$ 100. E se eu amassá-la, quanto ela vale? R$ 100. E se eu jogá-la no chão, quanto ela vale? E se eu enfiá-la na lama, quanto essa nota continua valendo? E se eu pisar em cima dela, quanto ela vale? R$ 100. Aconteça o que acontecer, ela sempre valerá R$ 100. Então, pelo amor de Deus, lembre-se, ninguém pode tirar o seu valor. Você continua a ter um valor extraordinário para Deus. Não importa o que aconteceu contigo, não importa o que está acontecendo contigo, não importa o que vai acontecer contigo, nada deste mundo pode tirar o seu valor. Quer estejamos sujos, quer estejamos limpos, quer amassados ou inteiros, nada disso altera a nossa importância, a nossa valia. O preço de nossas vidas não é pelo que fazemos, ou nós sabemos, mas pelo que somos. Você continua tendo um valor extraordinário para Deus. Você não veio ao mundo para ser esmagado por imposições, mas para cumprir o propósito do seu Deus. Sempre haverá pessoas e circunstâncias que, como pedras ou espinhos, poderão atrasar sua caminhada, mas continue caminhando. Olhe para o céu, pois é de lá que vem o seu verdadeiro valor. Diante da desaprovação, lembre-se que Deus não erra, e você é uma criação dEle. Imagine, então, o valor imensurável que você tem para com Ele. Nem sempre será fácil encontrar alguém que o ame incondicionalmente e sem restrições à sua maneira, à sua única de ser. Só você conhece suas razões para ser como é. Não permita que as pessoas te desvalorizem. Os perfeccionistas têm olhos só para imperfeição. É aí que eles entram em permanentes estados de frustrações. Em seu caminho, vez ou outra, surgirão alguns querendo polo de joelhos diante deles. É-lhes necessário compensar sensações de pequenez e desvalia. Prossiga em pé. Você tem um valor imenso para o reino. Você vive num mundo de constantes cobranças. Nunca lhe será possível ser apreciado por todos, assim como lhe é difícil também apreciar a todos. Eu entendo isso. Mas para o seu crescimento isso se faz necessário, pois é justamente este o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso é preciso primeiro aprender a amar você mesmo. Repito, ninguém pode tirar o teu valor. Ame-se. Isto é muito importante, o amor próprio. Se você não tiver paixão por você, se você não se valorizar, será muito difícil encontrar alguém que te valorize. Quem te aceite, quem te dê amor, não estrague tudo, ame-se, valorize-se. Você é a única pessoa presente em sua vida durante as 24 horas de cada dia. Com essa pessoa você conviverá por toda a eternidade. Não queira um dia deixar essa existência levando consigo um inimigo. Portanto, meu amado, valorize-se. Agora eu tenho aqui em minhas mãos uma nota de 100 reais e uma nota de 2 reais. Você já percebeu que a nota de 100 reais é muito parecida com a nota de 2 reais? Eu sempre achei que a nota de 100 reais fosse maior que a nota de 2 reais. Mas não é. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Aí eu pensei, deve ser o papel. Mas não é. Os papéis da nota de 100 reais são exatamente os mesmos da nota de 2 reais. Será que é a gráfica? Também não é. A mesma gráfica que produz a nota de 100 reais, produz a nota de 2 reais. A mesma tinta, a mesma marca d'água, o mesmo cordão de proteção. E nas minhas pesquisas, eu descobri que o custo para fabricar uma nota de 100 reais é o mesmo custo de fabricação de uma nota de 2 reais. Mas então por que? Uma vale 100 e a outra vale 2. Porque foi convencionado assim. Escrever um 2 na nota de 2 E você aceita. E escrever um 100 aqui na nota de 100, você também aceita. Assim é com a nossa vida também. Para Deus, todos temos o mesmo valor. Mas para o mundo não. Nós colocamos em nós mesmos os nossos valores. Pare um pouco e pense no valor que você está dando para você mesmo. Ou o valor que as pessoas que te rodeiam estão dando a você. Quando você chega ao seu trabalho, que valor as pessoas veem em você? Quando você volta para casa, que valor os seus filhos veem em você? Que valor a tua esposa veem em você? Que valor o teu marido está vendo em você? Que valor você tem para a igreja que você frequenta? Aprenda a valorizar as pessoas que te amam de verdade. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua namorada, um amigo de muito tempo. Sempre dê valor às pessoas. Principalmente aquelas que te rodeiam. Que estão sempre próximas de você. Pois essas são as que você mais ama na vida. Nunca deixe mágoas nelas. Tome muito cuidado com isso. Normalmente aquelas que estão sempre do teu lado. São as principais pessoas da sua vida. Portanto, tome muito cuidado com isso. Pois o tempo passa e se um dia você a perdê-las, aí sim você sentirá falta e se arrependerá por não tê-las valorizado mais do que deveriam. Que valor você está dando às pessoas? Cem reais? Dois reais? Valorize-se. Não existe duas pessoas iguais no mundo. Podem até achar pessoas parecidas. Gêmeos idênticos, inclusive. Mas o caráter, os gostos, o estilo. Tudo é diferente. Então podemos afirmar que você é único. Um ser especial. E que merece toda atenção, carinho e respeito. Assuma-se. Defeitos, todos temos. Problemas são o sal da vida. Sempre existirão. E existiram. E isso é o que nos motiva a crescer e ter novos objetivos. Traumas. É super normal. Medo. O super-homem só existe no gibi, na TV ou no cinema. Desânimo. Tome um banho frio. Mas nunca. Nunca se esqueça de Deus. Sem Deus na sua vida, dificilmente você vencerá as barreiras. Portanto, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, se valorize. Dê a você o verdadeiro valor que você merece. Agora eu tenho aqui em minhas mãos duas notas de R$ 10,00. Essa é aquela nova nota de R$ 10,00, a de plástico. Você já deve ter pego alguma em suas mãos. E essa aqui é a famosa, a antiga nota de R$ 10,00, a de papel. Quanto vale essa nova nota de R$ 10,00? R$ 10,00. E quanto vale essa antiga nota de R$ 10,00? R$ 10,00 também. O que nós podemos aprender com isso? Então, se você é novo, tem pouca idade, está começando agora, não tem muita experiência, fique tranquilo. Não precisa ter experiência, precisa ter garra, força, vontade. E isso, todo jovem tem. Escute-me, você que é jovem, você pode ter nascido num lar detonado, ou teus pais podem muito bem não ter te planejado. No entanto, Jesus, alegremente aguardava o seu nascimento. Você não nasceu ao acaso, você tem um princípio, não se lamente, não importa como foi a hora do seu nascimento, se houve ou não o sofrimento, se os seus pais te rejeitaram ou não, pois Deus nunca te rejeitou. O seu valor para Deus é igual de qualquer outra pessoa, acredite? Ele viu que os seus pais possuíam a genética necessária para criar uma pessoa especial, que é você. Sabe esses talentos que você possui? Foi Deus quem os definiu. Ele também sabe de sua personalidade, sabe quanto você às vezes encrenca com ela, e sofre, cansa, mas você deve confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque na Bíblia encontramos o seguinte texto, preste atenção, A Bíblia diz assim, Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas o que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, sobem voando como águias. Portanto, valorize-se. Por outro lado, meu amigo, minha amiga, se você já circulou muito por aí e anda com essa sensação que vão te tirar de circulação, como esta velha nota de 10 reais, fique tranquilo, você continua tendo um valor extraordinário para Deus. Sabe por quê? Você tem experiência e nenhuma escola do mundo ensina experiência. Valorize a sua experiência. Dizem que não se cobra pelo que se faz, mas pelo que se sabe. Um especialista certa vez foi chamado para solucionar um problema com um computador de grande porte e altamente complexo. Um computador que vale 12 milhões de reais. Sentado em frente ao monitor, pressionou algumas teclas, balançou a cabeça, murmurou algo para si mesmo e desligou o computador. Tirou uma chave de fenda de seu bolso e deu uma volta e meia em um minúsculo parafuso. Então ligou o computador e verificou que tudo estava funcionando perfeitamente. O presidente da empresa se mostrou surpreendido e ofereceu pagar a conta no mesmo instante. Quanto lhe devo? Perguntou. São mil reais, por favor. Mil reais? Mil reais por alguns minutos de trabalho? Mil reais por apertar um parafuso? Eu sei que meu computador vale 12 milhões de reais, mas mil reais? É um valor absurdo. Desculpe, mas pagarei somente se receber uma nota fiscal com todos os detalhes que justifique esse valor tão alto. O especialista balançou a cabeça e saiu. Na manhã seguinte, o presidente recebeu uma nota fiscal e leu com cuidado, balançou a cabeça e saiu para pagá-la no mesmo instante sem reclamar. A nota fiscal dizia Serviços prestados. Apertar um parafuso? Um real. Saber qual parafuso apertar? Novecentos e noventa e nove reais. Total da nota? Mil reais. Mas afinal, o que é experiência? Qual é a sua experiência de vida? Certa vez essa pergunta foi feita num processo seletivo de uma grande empresa. Vejo que este candidato respondeu. Se tem experiência? Bom, eu, por exemplo, já fiz cosquinha na minha irmã só para ela parar de chorar. Já me queimei brincando com vela. Eu já fiz bola de chiclete e melequei todo o rosto. Já conversei com o espelho e até brinquei de ser rico. Já quis ser astronauta, violinista, mágico, caçador e trapezista. Já me escondia atrás da cortina e esqueci os pés para fora. Já passei trote por telefone. Já tomei banho de chuva e acabei me viciando. Já roubei beijo. Já confundi sentimentos. Peguei atalho errado e continuo andando pelo desconhecido. Já raspei o fundo da panela de arroz carreteiro. Já me cortei fazendo a barba apressado. Já chorei ouvindo música no ônibus. Já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que essas são as mais difíceis de se esquecer. Já subi escondido no telhado para tentar pegar estrelas. Já subi em árvores para roubar fruto. Já caí feio da escada. Já fiz juras eternas. Já escrevi no muro da escola. Já chorei sentado no chão do banheiro. Já fugi de casa para sempre e voltei no outro estando. Já corri para não deixar alguém chorar. Já fiquei sozinha no meio de mil pessoas sentindo falta de maçã. Já vi o pôr do sol cor de rosa e o alaranjado. Já me joguei na piscina sem vontade de voltar. Já olhei a cidade de cima e mesmo assim não encontrei meu lugar. Já senti medo do escuro. Já tremi de nervoso. Já quase morri de amor, mas renasci novamente para ver o sorriso de alguém especial. Já acordei no meio da noite e fiquei com medo de levantar. Já postei em correr descalado. Já gritei de felicidade. Já roubei rosas num enorme jardim. Já me apaixonei e achei que era para sempre. Mas sempre era um para sempre pela metade. Já deitei na grama de madrugada e vi a lua virar sol. Já chorei por ver amigos partindo. mas descobri que logo chegam novos. e a vida é mesmo ir e vir sem razão. Foram tantas coisas feitas. momentos fotografados pela lente da emoção. guardados num baú chamado coração. E agora esse formulário me interroga. me encosta na parede e grita e grita qual é a sua experiência. Essa pergunta ecoa no meu cérebro. Experiência, experiência. Será que ser plantador de sorrisos é uma boa experiência? Não? Talvez eles não saibam ainda a colher sonhos. Agora gostaria de indagar uma pequena coisa para quem formulou essa pergunta. Experiência? Quem a tem? Se a todo momento tudo se renova. Portanto, vive intensamente em cada momento da sua vida. E o mais importante, saiba valorizar e se valorizar. Olha aqui. Agora eu tenho em minhas mãos algumas notas de outros países. Como por exemplo, eu tenho aqui uma nota de 100 dólares. Que é a nota usada principalmente nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Tenho também uma nota de 50 euros. O euro é a moeda oficial de 16 dos 27 países da União Europeia. Dentre eles está a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, a Finlândia, a França, a Grécia, a Irlanda, a Itália, Portugal e outros países da Europa que adotaram o euro como sua moeda oficial do seu país. Tenho também 20 dinaras. É o dinheiro usado na Iugoslávia. Uma nota de 200 leva da Bulgária. Uma de 500 riel da Camboja. Enfim, eu tenho em minhas mãos diversas outras notas da Polônia, Guatemala, China, do Japão. O Iene do Japão, conhece? Tenho diversas notas de diversos países. Mas o que interessa é a minha pergunta. A minha pergunta é essas notas têm algum valor? Sim. É lógico que cada uma dessas notas tem o seu valor. Mas não aqui no Brasil. Não aqui onde você vive. Ela pode ter o seu valor lá em seu país. Mas aqui no Brasil, ela só teria valor para um colecionador. Mas o que afinal podemos aprender com isso? O seu valor, meu amigo e minha amiga, está onde você vive. Está na família em que você pertence. Está na igreja que você frequenta. Nunca compare o seu valor com o valor de outras pessoas. Muitas vezes não damos valor a nossas coisas. E para isso eu tenho uma história verdadeira que gostaria de compartilhar contigo agora. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, um dia abordou-o na rua e disse, Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio que o senhor tão bem conhece. Poderia, por favor, redigir um anúncio para o jornal? Sei que o senhor Olavo Bilac é um excelente escritor. Faça isso comigo. Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu o seguinte texto. Onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. Cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. O homem respondeu, nem pense nisso. Quando li o anúncio que o senhor escreveu, eu percebi a maravilha que eu tive. Às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe, atrás de miragem, de falsos tesouros. Valorize o que tens, as pessoas, os momentos. Imagine quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar. Aquilo que pode ter um valor imensurável para uma pessoa, pode ser que só tenha valor no lugar em que essa pessoa viva. Pode ter valor somente na forma em que essa pessoa vive. Só tenha valor com as pessoas que essa pessoa convive. E que se passássemos simplesmente esses valores para você, talvez esses valores não teriam as menos importância. Ou mesmo não valeria nada para o lugar em que você vive. Pode acreditar no que eu estou falando? Esposa, nunca fique comparando o seu marido com o marido da sua irmã. marido, nunca compare o valor da sua esposa com o valor da esposa do seu amigo. Certa vez, um homem encontrou um sábio e lhe fez três perguntas. Qual é o momento mais importante da minha vida? Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Qual é a missão mais importante da minha vida? E olha o que o sábio respondeu. O momento mais importante da sua vida é o hoje, o agora. a pessoa mais importante da sua vida é a que está ao seu lado. E a missão mais importante da sua vida é fazer esta pessoa feliz. Essa é a essência da vida. Tudo o que fizer, faça bem feito. Valorize quem está do seu lado. E se valorize também, respeite-se. Não se compare a ninguém. Você é você e pronto. Use a história de pessoas de sucesso para espelhar-se. Não para comparar-se, mas para espelhar-se, para crescer. Seja humilde. O orgulho é alguém que carrega o peso da própria incapacidade e se esconde através da dor, humilhando os outros. Acredite o seu devido valor, o seu real valor está onde você vive. Está no aqui, no agora. Valorize o que Deus lhe deu em suas mãos. Valorize e seja grato a tudo aquilo que Deus lhe deu. Não fique se comparando com outras pessoas. É justamente porque somos diferentes um dos outros é que cada um de nós é especial. Não estabeleça objetivos pensando naquilo que os outros consideram importante. Só você sabe o que é melhor para a sua vida. Você pode se equivocar. Todos estamos sujeitos a isso, mas tenha coragem de admitir seus erros, assuma suas opiniões, mesmo que você tenha que correr riscos. isso significa ir além, enxergar a vida com talento. Apenas você é capaz disso. Somente você pode decidir o rumo da sua vida. Portanto, ame com toda a força da tua alma. Abrace uma causa, mesmo que pareça boba ou grande demais para ser bem sucedida. Traça um ideal e o persiga. Isto é lutar, acreditar, confiar. É se alegrar, se decepcionar, cair, levantar. seguir é viver e viver é amar-se. Ame muito você mesmo. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não era saudável. Pessoas, tarefas, qualquer coisa que me pusesse para baixo. Não se preocupe com as notas de outros países. Não se preocupe com o que as outras pessoas têm, mas valorize cada dia mais aquilo que te pertence. Quando você reclamar da vida, imagine quantos queriam estar no teu lugar. Você se lembra da nota de 10 cruzados? É. Eu tenho aqui em minhas mãos a nota de 10 cruzados. É o dinheiro que antecedeu o real. Lembra disso? Então, eu quero lhe perguntar, essa nota de 10 cruzados tem valor? Tem algum valor essa nota de 10 cruzados? Hoje? Sim. Esse dinheiro tem valor. Sabe por quê? Eu mesmo tive que comprar essa nota. Mas, por outro lado, essa mesma nota de 10 cruzados, eu não consigo comprar um saquinho de pipoca no pipoqueiro ali da esquina. Puxa, mas então ela tem valor e ao mesmo tempo não tem valor? A resposta é essa nota tem valor, mas está desatualizada. Portanto, no mundo onde as informações nunca foram tão rápidas como se é hoje, onde a mudança é constante, mudança de comportamento, mudança de perfil, mudanças de cultura, nós também precisamos mudar. E essa mudança chama-se atualização. Algumas pessoas hoje, mais modernas, chamam de reciclagem. Não importa o nome, mas precisamos constantemente nos atualizar. Precisamos de treinamento, de novas tecnologias, de novas metodologias, porque senão corremos o risco de ficar parado no tempo. Ou o que é pior, ficarmos para trás. Mude. Mudar é bom. Mude de penteado, de roupa, de estilo, de bairro, de cidade, de estado, de país, de língua, de curso, de trabalho, de sapato, de estado de espírito. Só não mude de igreja e nem de Deus. Mas tenha coragem de assumir uma nova costura. Se a velha vida te cansou, começa de novo. Mudar não é falta de personalidade, é, antes de tudo, criatividade. eduque-se. Adquirir cultura é fundamental. Ler um bom livro, ir ao teatro, cinema, circo, reunir amigos para ver um filme, estudar, fazer cursos diferentes, dar sabor à sua vida. Sabia que o que você será daqui a cinco anos dependerá também dos livros que você leu? Nada é pior do que ver gente encostada, encostada no tempo, parada em ideias do século passado, uma biblioteca de livros velhos. Modernize-se sempre. Boilerdo, bebe água suja. É um ditado do interior paulista, mas é verdade. Conecte-se, inove-se. Inovação significa fazer coisas novas ou fazer coisas antigas de uma nova maneira. Na Bíblia, nós vemos a inovação tanto na criação de Deus quanto na sua nova criação. De acordo com a Bíblia, no início, a terra era sem forma e vazia. Deus criou a luz no primeiro dia. No resto do capítulo, nós vemos como Deus criou a ordem, a variedade, a beleza. Faça uma lista das coisas e dos seres da criação e agradeça. Deus é um criador, um inovador. No final da Bíblia, em Apocalipse 21, 5, está escrito assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã e que nos garante nosso lugar na nova criação. Somos todos feitos à imagem de Deus e muitas coisas, muitas pessoas mostram grande criatividade. Podemos reconhecer que a mudança faz parte da nossa vida e devemos receber novas ideias de pessoas de dentro das nossas comunidades. Muitas vezes os jovens estão cheios de novas ideias. As pessoas mais idosas devem criar oportunidades para discutir essas ideias e ajudar os jovens a se desenvolver e dando resposta para os desafios que eles enfrentarão mais adiante na vida. Nem todas as novas ideias são boas. Portanto, é importante procurar conselhos e testá-las para nos assegurarmos mutualmente de que as mudanças estejam em consonância com os propósitos imutáveis de Deus. Sem Deus não dá. Pode até demorar um pouco para cair a ficha, mas um dia é inevitável a descoberta de que precisamos de Deus e o mais importante Deus é participativo. Ele quer que você mostre o bom ânimo e buscá-lo. Essa história de ficar em casa fazendo velhas orações que não saem do coração, apenas dos lábios, é papo furado, que nem anjo novo aguenta mais. Deus é vida, é movimento, é renovação. Então, meu querido, o que está esperando para buscar por Ele? Muda! Muito bem, agora preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. precisamos cuidar melhor dos nossos valores. O que está acontecendo com muito de nós, inclusive eu, é que a gente não está valorizando o que a gente tem. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de família, de casamento, de emprego, filhos, de amizade, e a maioria de nós começa a brincar com os valores que tem. nós precisamos urgentemente valorizar o que Deus nos deu. Se tem uma coisa que nós estamos fazendo todos os dias, é destruindo os nossos valores. Sabe como? Assim como eu estou fazendo agora, estou rasgando uma nota de cem reais. Pode acreditar no que eu estou fazendo, eu estou rasgando uma nota de cem reais. E eu tenho certeza que muito de nós, sem perceber, tem feito isso. Muitos começam brincando, dizendo assim, ah, isso aqui eu vejo depois, ah, isso aqui eu falo depois, depois eu peço perdão, depois eu explico direitinho para o meu filho. E como se fosse uma nota de cem reais, você começa a rasgá-la e deixar com que ela passe pelos vão dos seus dedos e caia totalmente picada ao chão. E dá um frio na barriga ouvir isso, não dá? E você acaba com o seu patrimônio, não só o patrimônio material, mas o que é mais importante para a sua vida, o seu patrimônio espiritual, familiar, afetivo. Valorize as pessoas que estão ao seu lado, porque dificilmente você machuca uma pessoa que está longe de você, uma pessoa que está em outro bairro, em outra cidade, em outro estado. Normalmente nós machucamos aquela que está do nosso lado, magoamos as pessoas que nós mais amamos na vida e que faríamos tudo para ver essa pessoa feliz. Valorize quem te ama, quem está do teu lado, ame como se ninguém o houvesse feito sofrer, trabalhe como se não precisasse do dinheiro, dance como se não tivesse ninguém olhando, cante, louve a Deus como se ninguém estivesse ouvindo, viva como se fosse no paraíso, curta o que de melhor a vida lhe oferece com toda intensidade, como se fosse o último dia da sua vida. A vida muitas vezes é curta, mas mesmo assim seu caminho é longo com as pessoas que você ama. Nela aprendemos a sorrir, chorar, amar, sofrer e a renascer para amanhecer e termos um lindo dia. não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, o ontem já passou e o amanhã talvez nem chegue. Evidentemente que a nota que eu rasguei é uma cópia, é uma fotocópia, mas o que me assusta é que tem gente fazendo isso com uma nota original, portanto valorize-se, valorize quem sempre te ama, porque Deus te ama e você sabe o real valor que você tem para o nosso Deus? Quantas pessoas você conhece que se entregam às práticas e situações que trazem danos à sua saúde, saúde física, espiritual, emocional? Pessoas que usam drogas a ponto de quase se matarem, algumas até mesmo se matam com essa prática e tudo isso porque não conhecem o seu real valor. Pessoas que se envolvem em relacionamento estranho à palavra de Deus porque não conseguem valorizar a si mesmo, pessoas que são totalmente negligentes quanto à tua vida espiritual por desconhecer o valor que lhes é atribuído por Deus. Falando do nosso valor numa linguagem natural, a pessoa que inventou um produto, ou seja, o dono de um produto é quem está apto para determinar o valor, o preço desse produto, o seu valor. Pois bem, foi Deus quem criou você, Ele é o seu dono, portanto, é Ele quem determina o quanto você vale. Sendo assim, nós valemos aquilo que Deus acha que valemos, pois foi Ele que nos criou e a Ele que pertencemos. A Bíblia nos diz no Salmo 100, versículo 3, Sabem que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos Dele, somos o seu povo e ovelhas do teu pasto. Em suma, sabemos que o Senhor Deus foi quem nos fez, nós somos Dele. Presta atenção nisso, a raça humana se perdeu e Deus precisou comprá-la de volta para resgatar seus filhos queridos, Deus precisou pagar por isso e Ele pagou o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e foi exatamente por causa disso que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o salário do pecado. O Senhor nosso Deus, através da morte de Jesus, seu Filho, pagou a dívida do pecado. Você e eu não devemos mais nada ao diabo. A Bíblia diz quando Jesus morreu naquela cruz, o escrito da dívida que era contra mim e contra você foi anulado. Através da cruz o Senhor Jesus rasgou a nota promissória do pecado. Tão somente agora necessitamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. É exatamente isso que chamamos de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador para que possamos viver agora mesmo os benefícios desta grande salvação. E quando Deus foi comprar de volta a nossa vida, Ele não deu um anjo em troca da nossa vida. Porque para Deus nós valemos mais do que um anjo. Ele não deu um arcanjo em troca da nossa vida. Porque para Deus nós valemos mais do que um arcanjo. Ele não deu um querubim ou serafim em busca de nossa vida. Porque para Deus nós valemos mais do que um serafim. Ele não deu o mundo inteiro em troca de nossa vida porque a própria Bíblia diz que para Deus uma alma, uma única alma, ou seja, a tua alma, meu querido, minha querida, vale mais do que o mundo inteiro. Quando Deus foi comprar de volta a tua vida, Ele entregou seu próprio filho que até aquele momento era o seu único filho. Porque para Deus você tem o valor de um filho único e de uma filha única. Existem bilhões de seres humanos espalhados por este planeta, mas Deus os vê individualmente. Ele trata com cada um pessoalmente. Você é único, única, filho único de Deus, filha única de Deus. Quero incentivar você a começar a se dar o mesmo valor que Deus dá a você. Para Deus você tem o valor de um filho único. Portanto, a partir de agora haja como tal. Se você ainda não confessou com a sua própria boca a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso agora mesmo. Em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus disse que devemos confessá-lo publicamente. Torne a tua confissão pública. Procure uma igreja evangélica mais perto de você. Vá lá com a forte convicção de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas publicamente, para você que já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que ainda não tinha enxergado a si mesmo dessa forma, passa a partir de agora a viver como filho de Deus únicos. Deus te abençoe grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo no seu coração do seu amigo professor Nelsão. amor no seu coração Legenda Adriana Zanotto